Eu sempre falo, quem faz tudo não faz nada, tem que ser especialista. Você vai desculpar, eu sou advogado trabalhista e faço também direito de mulher, não combina. Trabalhista é CLT, várias ojotas. Trabalhista, advogado trabalhista, volta a ser especialista só em direito de trabalho. Aí você está contratando um especialista, porque tem muitas ojotas, muitas sumas. Direito de mulher é a mesma coisa, são ramos totalmente opostos, não combinam, não falam a mesma língua. Um fala inglês, um fala chinês. Cuidado, tá? Mesma coisa criminal, mesma coisa previdenciária. Desculpa, mas clínico geral não dá. Não dá nem na medicina, nem na advocacia e nem na comida. Você vai num restaurante que faz tudo e você vai ver que você vai ter que comer tudo mal feito. Vai num restaurante que só faz uma coisa, que especialidade é massa, que especialidade é carne. É diferente, o especialista é diferente, conhece o assunto. Vamos lá, olha só. O uso capião é regularização de imóveis. Nós podemos usar, sim, tudo o que você precisa saber agora em 2024. Nós podemos usar o uso capião para regularizar o imóvel. Nós temos várias formas de regularizar o imóvel. Existem formas judiciais, extrajudiciais, administrativas. O uso capião tem 36 espécies, 3 procedimentos. Quando fala de uso capião, tem que ter posse, mas pacífica e nem os domine para que eu possa usar, usufruir do uso capião. São 3 requisitos, posse, mas pacífica e nem os domine. 3 requisitos obrigatórios. Se eu não tenho, eu não consigo fazer o uso capião. Tá bom? Um abraço.